Olá pessoal que segue meu canal, bem vindos a mais um Top Curiosidades League of Legends E hoje veremos os easter eggs e interações de Love A Mulher Barbada, como é chamada, é uma profetisa do grande Kraken Ela usa um gigantesco totem dourado para arrancar o espírito de seus inimigos e seus corpos E estilhaçar a sua percepção da realidade Logo no seu lançamento, ela já chegou com um minigame bem interessante Onde você faz o papel de um personagem qualquer que passou pelo teste da Ilaue Ele conta com dublagens únicas e animações muito legais E você vai estar dentro da história comandando um capitão Basicamente, esse jogo é a skill-e dela Quando ela puxa o tentáculo, puxa a sua alma dentro do jogo e você tem que desviar dos tentáculos Sua covardia me trouxe aqui, capitão Agora você vai aprender sobre Nagakabros A primeira lição é o movimento Mexa-se ou morre Geralmente acontecia com homens que caíam ao mar Como aconteceu com Gangplank A teoria é que ele também encontrou Ilaue E depois que Miss Fortune afundou o seu navio Você está em movimento? A vida é um oceano Nade ou afoque-se A segunda lição é foco Só aqueles com visão enxergam de verdade Prepare-se Nesse segundo teste começa a tocar uns violinos muito legais Bem que podia aparecer um negócio desse no meio da tela do jogo Quando ela dá o bem em você Sem dúvidas é um teaser bem criativo, não é mesmo? O próximo teste é muito interessante A pessoa irá defender sua alma encarando a verdade Tanto por conta dos efeitos visuais de Nagakabros Eu acredito que ele seja do mundo espiritual O mesmo mundo onde se encontram os seres da ilha das sombras Talvez ele seja o criador de todo aquele mundo Por isso Laue diz a seguinte frase no fim do jogo Levante-se capitão Você se saiu bem A vida nunca descansa Tudo é movimento O céu O mar Tudo é Nagakabros O nome de Laue significa jiboia Esse nome veio do idioma Kinshua A diferença é que no idioma São dois L's depois do I E o final é com a W Eu acho que eu consigo pronunciar Deve ser Il-lau A skin do Il-laue do vazio Foi uma das primeiras a usar concepts de fãs Que tinham essas ideias de personagens Corrompidos pelo vazio Além de levar consigo uma cabeça de um observador Que eu sempre disse que eles estavam no vazio Antes da confirmação A Il-laue da resistência Foi a primeira skin que os jogadores puderam votar Eu votei naquela que parecia a Indiana Jones Achei a mais diferente Il-laue em suas falas Demonstra a sua força e convicção Essa fala para o Baron Demonstra a capacidade da Il-laue Aqui você é chamado de monstro Em Buuru Você seria chamado de jantar Eu acabei com serpentes maiores Quando era criança Sem dúvidas Suas falas mais engraçadas São com Gangplank Você está em movimento amor Você aprendeu sua lição Agora lute Mate Conquiste Você nada bem, Gangplank Ela não te mostrou como ir em frente? Vá logo Não quero desculpas A falha foi sua Já parti o coração de alguns homens? Já quebrei a coluna de outros? Você vai ser o primeiro de quem vou quebrar os dois Você quer vingança? Vá atrás dela Você pagou seu tributo à mãe Agora me mostre o que ela ensinou E também com o Braun Que deve ser o próximo pretendente dela Homem do Norte Vou te mostrar como é que faz Forte eu sei que você é Quero saber se aguenta Finalmente Um homem que não vai quebrar Bem, agora fique com o restante das interações mais interessantes da Ilal Sabemos o seu nome verdadeiro Não temos medo de você A vida não é equilíbrio É movimento Espírito tolo, desapareça De você, eu gosto Espírito tolo, desapareça Você vive como Nagakaburus quer Bom Você se movimenta bem Agora Precisa encontrar alegria no movimento Seu Deus foi esquecido O meu não pode ser ignorado Profetiza a falsa Você nem mesmo serve a um Deus de verdade Eu não desafio você Eu trago você ao teste Honra Dever? O que importa é o que o seu coração exige Você vive como Nagakaburus quer Bom Você seguiu nossos caminhos Como se tivesse nascido neles Gain Plank vai te encontrar Você vive como Nagakaburus quer Bom A tempestade é Nagakaburus Você cultua Mas está cega Mas está cega Eu não desafio você Eu te trago o teste De você Eu gosto Confie no movimento Todos os espíritos são Nagakaburus Nenhum amor é impossível Meu Deus exige que você siga seus desejos Espírito tolo Espírito tolo desapareça Seu Deus oferece luz sem sabedoria Você louva ao sol Mas é o meu Deus que o move pelo céu Sua fé pede obediência Ela é fraca Gain Plank estava se afogando Suas ações lembraram ele de como se nada Gain Plank vai te encontrar Foi você que mostrou a Gain Plank o caminho Por isso eu agradeço Você está em movimento Mas só como um parasita em um hospedeiro Você é uma criação vil Nascida da ignorância Coisa feia Você não foi feita por Deus Você foi feita por tolos Que tipo de Deus burro fez você? Criatura Você se movimenta Mas é inútil De você Eu gosto Dar problemas a essa terra Eu sou sua inimiga Porque você ofende meu Deus Porque você não pode mudar Você é uma nuvem de almas quebradas Uma verdadeira abominação Você vai me desafiar? Até mesmo a morte tem medo do meu Deus Você é um ciclo sem propósito Eu acabarei com isso Aberração Eu trago morte certa a você Você não merece boas-vindas aqui, criatura Seu renascimento foi roubado Criatura Por que eu daria atenção a mentiras Quando posso ver a verdade? Seu vocabulário fino Não disfarça suas falcatruas Você se movimenta apenas pela fome Que consome a si mesma Quem Plank vai te encontrar? Oh, criança Você é uma graça Mas duvido que ficará assim por muito tempo De você Eu gosto Mude Ou sinta a ira do meu Deus Criaturinha Não preciso de empatia Busque aqueles que precisam Volte pra onde os homens são fracos E precisam de sua inspiração Por que precisaria da ajuda de um espírito? Eu sou guiada por Nagakaburus Gostei disso Acho que vou comprar um desses pra todo mundo Não é o que temos Mas sim o que podemos jogar fora Quando isso estiver acabado Vai ser uma excelente oferenda As coisas devem ser mantidas Somente enquanto precisamos delas Só o que se move Só o que vive Tem valor Meu Deus é um movimento Mas velocidade é útil Eu vou passar por cima deles Não entendo o que isso tem a ver com presunto Quem é Randuin? Era uma sacerdotisa? Sterak? A fúria da grande mãe É o que eu vou trazer O Kraken A serpente A hidra A aparência de um deus Só é limitada por aqueles que o observam É o meu deus que me protege Mas essas roupas de metal são legais Esses foram os easter eggs E interações de Laoi Espero que você tenha gostado Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito Veja a lista de produção Top Curiosidades Para mais vídeos como esse Ou de lores Ou teorias Que eu conto aqui no canal É isso aí Vídeo todos os dias As longas horas da manhã Tchau galera